Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma triste notícia. A cantora Celine Dion, de 55 anos de idade, reza por um milagre durante luta contra a síndrome rara, segundo revelou a irmã da cantora. Ela está fazendo todo o possível, disse Claudete Dion sobre os esforços da cantora. Ouça o que a irmã da cantora falou em entrevista. Ela está fazendo todo o possível para se recuperar. Ela é uma mulher forte, disse Claudete Dion sobre a irmã. É uma doença sobre a qual se conhece muito pouco. Há os espasmos impossíveis de serem controlados. Sabe quando pessoas pulam da cama à noite por causa de câimbras ou dormências? É meio que isso, mas com todos os músculos, disse Claudete Dion. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para a cantora Celine Dion. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Acaba de chegar uma notícia urgente. O presidente Lula, de 77 anos de idade, passou por uma artroplástica total do quadril no lado direito do corpo, nesta sexta-feira, 29 de setembro, e teve o seu quadro clínico divulgado. Sendo assim, segundo o médico de Lula, o procedimento foi realizado com sucesso. Lula deve receber alta nesta segunda-feira ou na terça-feira, já que o presidente se encontra em bom estado de saúde. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para o presidente Lula. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Infelizmente, acaba de chegar uma triste notícia. Morreu aos 93 anos de idade o ator e diretor Geraldo Matheus Torlone. O pai da atriz Cristiane Torlone. Ele faleceu de causas naturais. Ele estava internado no hospital Unimed Rio, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava internado no hospital desde o dia 10 deste mês. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento do ator e diretor Geraldo Matheus Torlone. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Infelizmente, acaba de chegar um triste comunicado. Um bebê de sete meses morreu durante uma colisão entre veículos na BR-316 em Guarapé, a sul. O acidente ocorreu no quilômetro 99 da rodovia. As causas do acidente não foram informadas para a imprensa. Onde pessoas ficaram feridas e uma criança de sete meses não resistiu. Não há informações se a vítima era menina ou menino. E nem o estado de saúde das outras vítimas. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento do bebê. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos. E desejamos melhoras para os demais feridos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.